MÚSICA 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 Você pode ver já estão na Juventus Mano E vamos lá né Ver que a gente pode arrumar nesse time aqui Mano E tem 10 anos já de carreira Mano Muito da hora ali Tá escrito ali ó Há 10 anos Que aí este jogador profissional Mano Mano Muito da hora Muito da hora Isso Mano Desde 2013 e 2014 Que a gente tá jogando né Agora a gente tá em 2023,24 E vai ser Muito BOM Mano Beleza então mano Hoje já vai começar O dia bom né Véi Vamos começar Vamos começar aí Ah episódio de hoje também voltando para seleção cara e lembrando que lá sua camisa 21 também cara sua camisa 21 mano agora da camisa 21 sei porquê o número que me encanta nossa olha só faz grupo onde a gente vai pegar é o madrid benfica e final muito bom em muito bom vai fazer dos ligue e na copa médica pegar só os timezinhos ali com amarelo azul e vermelho né ali no venezuela na copa américa né e colômbia e equador mano muito da hora em hoje tem o calendário por enquanto 10 coisas começaram a ficar apertada uma beleza mano então vamos lá na estreia aqui velho pela juventude antes de começar de chamar o salve mano se esqueça está bem acumulado em cá bem acumulado fio então é isso aí vamos dar o salve aqui salve para o humano gomer mano inclusive vou deixar o canal na descrição que pediu para divulgar né então entra lá no canal dele que é muito da hora também beleza manda o gomer na descrição ela salve para o w gabriel tamo junto mano de game parceiro do canal recomendo pra caramba também canal o canal dele e está com dificuldades agora né ele foi que o telefone dele bugou não tá conseguindo mais gravar vídeo cara que azar mano na moral força para o game mano desejo de força lá pra ele também caro ele aqui na descrição onde primeiros é do parceiro aí na descrição beleza então desejo de força para o cara lá porque os melhores canais mano tá dando muito azar para gravar mano acontece comigo direto também não desejo isso pra ninguém mano então manda de força pra ele lá que tá precisando mano salve para o suco de fruta também tamo junto o douglas souza dogão mano a do grupo tamo junto mascarado br leap game 7 caiu alves lucas gamer 15 tamo junto mano o biel cratos vender nunes dudu silva eric cawan e o adeo aldeon craft tamo junto galera se você quiser salve deixe nos comentários aí que eu vou estar mandando no próximo vídeo de rumo para o lado beleza vamos lá velho com a guiarela no ataque ali satélite também vamos ver qual é dessa juventus aí o estilo de bater escanteio do kaiser aqui da hora mano acho muito da hora que eu lembro do beck no bom apete né velho o estilo de bater escanteio olha só da hora me caiu aquela caídinha né mas estilo do beck que você tem essa atitude do kaiser o que eu entro agora mano quase 70 minutos entrando aí no lugar do caretana provavelmente segundo atacante né vamos lá vai estrela pela divindas aqui esse é o primeiro tocando a bola fazer um gol e vamos ver o que encontrou o espaço certo para atacar a balizade da sara é uma chance em velho o nem pulou velho tô com centro avante ali será que sai não é porque isolé velho entendi não mas de boa né fazer o que a galera posição legítima de gol né mas tudo bem reclamar disso agora não e se temporada ainda vão deixar para o que está a acessão e é bom deixar ela de lado um pouco mas estrela não foi muito boa não cara cabe nem andando nenhum passe e pedir três bolsas ali é e cabe errando esse chute né pogo foi o melhor jogador do jogador boa que entrou novos jogadores aí o lei sentar e no caso ele é bolheiro bem baratinho até né parece muito bom ele não beleza não tô no banco de novo tirei seis no último jogo foi uma boa nota para quem não fez nada mas de boa uma item 13º começamos errado já mas tem tem 37 rodadas a gente recuperar essa daí mano e vamos vendo que vai dar a placa assinala 1 minuto de compensação a galera vai entrar agora ainda no primeiro tempo eu percebi justamente muito enrolona né cara tipo e não a gente prefere mais enrolar do que atacar sei lá parece que não tem recursos para atacar não sei explicar direito mas vamos lá se um travão de novo no lugar do com a guiarela os cara boa goleiro tem goleiro também tá que mó caraca limpeza fazer a trave mano acredito como assim era o gol para você titular logo chamando o passo de errado em casa mandar um passo melhor mas específico né vai propósito mesmo muito doido e acaba acabar eu agora e cor da mole só quando dá zero minutos para recuo mano é alçada fazer o que mais um zero a zero que ele tem que se titular logo não dá pra ver assim aí no time ficar burro não consigo fazer nada em pouco tempo ah de novo mano caraca mano esse vai ser meu jogo de número 500 da carreira boa vamos lá cara tem que fazer alguma coisa aí senão não vai dar o jogo contra a lasa agora é o jogo mais difícil pô eu quero se titular logo mano como foi técnico maximiliano alegre me coloca logo aí mano como se titular pô é brincadeira né velho 83 minutos e técnico falar me coloca velho centro avante eu consegui resolver o jogo nesse meio tempo na moral velho só se for um milagre mesmo porque pô podia ter me colocado no primeiro tempo velho é brincadeira agora eu não tenho que fazer nada velho simplesmente a máquina vai enrolar e quando a bola rolar de novo pra cá e pra frente o jogo vai acabar oi se tomasse no final ainda cara sacanagem pelo amor de deus me coloca no titular logo cara se eu vou vou sacanagem se eu ficar no buco na próxima partida é muita sacanagem vai ser minha pior estreia mano pior estreia eu nem ganhei nota nossa transmissão esta noite obrigado luiz isso é louco nem fui convocado velho se eu tinha vermelho ainda qual foi o jogador que foi adicionado? pep qual pep? zagueirão? ah tá ele ficou jovem de novo né esse pep é aquele meia lá agora a gente tem que ganhar esse jogo aqui velho senão nem vou assistir porque eu sei que a gente vai empatar ou perder habilidade caiu aí com 98 vamos lá então jogo pela seleção contra o Equador e a gente empatou de novo a gente está perdendo ponto ah cara olha isso aí tudo começa a ficar ruim de repente né cara é muito engraçado isso velho beleza então a gente começa a empatar perde ponto não sou convocado e a setinha começa a cair depois de um ano mano um ano sério eu já nem sei qual foi a última vez que eu estava com a setinha ruim mano caraca hein é pra me ferrar mesmo velho beleza vamos lá pelo menos aqui na seleção a gente tem que fazer alguma coisa né velho não teve nem cena de entrada sacanagem mas vamos lá de cabeça se isolei boa bem passei ae mano pela seleção pelo menos pô se eu tinha azul que eu tinha que fazer um estrago aqui porque pelo menos estou com a mistura lá né Maximiliano Alegre pelo menos obrigado Tite vou me deixar aí como se for lá é um enorme aplauso que os adeptos que eu escolho a comunicação do jogo não tá lá 1 ah zero mais um de letras tem medo do gol cara por que eu estou medo do gol entendi não ah velho tenta deixar o Camus ali mas tá demais pega Neymar pelo amor de Deus Neymar deixa eu completar um passo Neymar oh Camus de primeira boa jogada do Coutinho também usou Camus de novo vou jogar aqui mesmo o goleiro pegou caraca mas sim direita nossa duas vezes o cara está na frente mesmo o cara mesmo no meio campo mas o cara chegando para a marcação velho caraca o cara só acorda na hora que eu passo no e-campo né velho olha assado hein beleza agora saia do jogo certinha ruim né talvez não tenha tirado uma nota boa também embora tenha feito gol mas acontece né terminou o partido aí o resultado é justo essa magnífica exibição que eles fizeram jogo contra a Colômbia foi difícil né como sempre velho Colômbia é difícil está aí pelo menos o resultado a gente conseguiu mano 1 a 0 tá ótimo agora é só titular né velho certinha roxa mano ah palhaçada hein cara e aí essa é a coisa do próximo vídeo mesmo velho porque eu não vou jogar isso aqui não mano agora não cabeça quente a então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like e seu favorito mano isso ajuda bastante e não se esqueça de se inscrever no canal mano se você não é inscrito tamo junto mano o canal de parceiro na descrição o grupo do facebook também entra lá pra gente interagir junto que é muito da hora beleza mas então é isso valeu falou até a próxima tamo junto até mais tchau